E aí galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal, dessa vez estreando esse cenário novo aqui Que é um projeto completamente focado pra no ano de 2023 fazer muita live, muito vídeo pra vocês Porque tô com um computador, na verdade dois computadores, meu computador de game e um computador pra fazer stream Então agora as coisas ficam muito mais fáceis porque os vídeos que eu posto pra vocês Que tem aquele cenário lá com um lago de fundo, natureza e tal, tá um escritório longe da minha casa Então eu sempre dirijo de carro pra ir até lá pra gravar os vídeos Mas agora eu consegui resolver um pouco esse problema da minha vida, pra 2023 vai ficar mais fácil as coisas Porque eu tenho aqui um setup legal agora com um cenário bacana e que dá pra fazer stream, mano Configurei tudo aqui, é muita doideira Mas agora na nova casa que eu tô morando tenho aqui o cenário novo pra mostrar pra vocês E também hoje quero falar sobre skins de CSGO Fazer tipo um dos meus últimos vídeos do ano falando sobre as skins do CSGO Inclusive pensei em fazer um último vídeo aí do ano mostrando todas as skins do meu inventário de CSGO Mas mostrando assim com detalhes porque também não estão todas aqui, algumas estão emprestadas Mas acho que seria legal eu falar a respeito de cada uma das minhas skins em um vídeo Quanto que eu paguei nelas e qual que é o valor atual Se vocês querem esse vídeo mostrando aí meu inventário como é que ele ficou no final aí do ano Deixa muito like aí embaixo Parem, parem, um sacrifício por skins caríssimo já não vale a pena Agora temos o K-Drop Uou, que boa K-Drop, skin caro é mais simples do que pensas Ei você, você quer ganhar 5 dólares de graça na sua primeira trade de skins? Então use o skinsmonkey.com Use o link da descrição pra ganhar o bônus dessa promoção especial E também 35% de bônus na hora de comprar skins Mas galera, o assunto que eu queria trazer no vídeo de hoje é o seguinte A valorização que certas facas de CSGO estão apresentando durante os últimos meses Deixar uma dica no ar aí pra vocês Porque, tipo assim, todos os novos players de CSGO Eles não querem, digita nenhum, jogar por muito tempo com essas duas faquinhas aqui Que a gente acabou de analisar, né Que são as famosas facas de pão Pessoal fala isso porque realmente parece uma faca que você tem ali na gaveta da sua casa E eu como sou um investidor em skins CSGO Notei que recentemente algumas facas estão mostrando uma valorização muito alta Queria dar essa dica pra vocês Porque essa daqui basicamente foi a faca campeã de valorização nos últimos 3 meses A Estileto Knife Vanilla Isso aqui é surpreendente, né Porque a gente deve pensar Pô, a faca que mais deve valorizar pro futuro aí Deve ser uma faca bonita, né Uma skin chamativa, colorida Mas, na verdade, é o contrário A faca que mais valorizou, pelo menos nesses últimos 3 meses Foi essa daqui, a Estileto Vanilla E a gente tá pegando o mercado de skins num momento muito interessante Agora, tá, nesse momento Parece que muitos preços de skins estão começando a cair Parece que a gente tá tendo um crash Várias skins acabaram de cair cerca de 10% A Estileto é uma delas Eu acho que isso pode ser uma correção Porque eu vou mostrar pra vocês o que que tem acontecido com essa faca aqui E outras facas similares aí nesse último ano E como que eu vou investir em skin CSGO no ano de 2023 Baseado nisso Então, se liga só A gente tem esse estileto Uma faca que tá custando agora 2 mil reais Porém, 90 dias atrás A gente tem que olhar aqui em setembro Essa faca tava custando cerca de 1.300 reais Então, rolou uma valorização de 60% Durante esses 90 dias E, na moral, isso aqui é muito, mano Valorizou demais mesmo Porque se a gente for pegar o último ano dessa faca Ela subiu quase que 100% de janeiro pra agora Ela veio aí de 900 reais E agora chegou a bater em 2 mil, né? Então, deu 100% de valorização Porém, desses 100% Só nos últimos 3 meses A gente teve 60% dessa valorização Subiu muito as skins durante os últimos meses E conversando com amigos meus gringos Coleciona skins CSGO Um chinês O outro norueguês Peguei uma noção do que tava acontecendo no mercado Vou passar pra vocês agora Pois então, a gente teve lançado nesse ano O site Yupin898 Que é um site chinês pra aluguel de skins E o site, aparentemente, deu muito certo Principalmente as facas Aqui, na parte de facas do site Me parece que você tem quase que todas as facas possíveis Do CSGO pra você poder alugar Claro que você tem que ser um cidadão da China Pra usar esse site E eu fiz um vídeo no passado falando a respeito disso Porque lá, se você aluga uma skin Você tem que dar muitos dados pro site Por exemplo, a sua conta do banco Tem que ser atrelada ali A sua conta do site Então, eles têm um completo controle Se você roubar a skin de alguém Você pode ir até preso Já que lá eles são bem rigorosos pra itens virtuais Não tô falando só das skins CSGO Vamos falar itens de jogos virtuais em geral Então, com a popularização desse site Nos últimos meses Os chineses têm comprado muitas facas comuns E mais baratas Pra colocar aqui pra alugar Já que eles conseguem um retorno aproximado aí De 20% em um ano Então, é um ROI bem alto Além do que A skin pode valorizar bastante Durante esse ano também, né? Então, a gente teve muitos investidores Comprando facas como essa Essa e essa daqui também Mas não são apenas as facas Vanilla Que estão valorizando bastante Tô só dando os dados pra vocês Realmente, essas três foram as campeãs Aí, nos últimos três meses Subiram muito de preço Se você tivesse comprado uma dessas Você podia ter ganhado bastante grana Também uma dica aí Pra quem tá pensando em investir em skin CSGO O PricingPine é um site bem legal Que eu sempre uso aqui Pra ver inências de mercado das skins Então, a gente tá vendo aqui Por exemplo, no dia de hoje Que eu tô gravando esse vídeo Muitas skins desabando Tipo, menos 15% Menos 10% Nas últimas 24 horas A gente acabou de ter um crash Vou fazer um outro vídeo Mais a respeito desse assunto Mas se a gente analisa aqui Tipo, nos últimos 90 dias Um monte de M4x4 dobrou de preço Umas ou outras triplicaram Inclusive, essa Coalition É uma skin que eu quero fazer vídeo sobre E bem, aqui nesse site Eu gosto de ver basicamente O que que tem subido de preço E o que tá caindo Então, eu realmente vejo Essas facas líquidas Junto com as M4x4 Valorizando bastante Nos últimos meses M4x4 É claro O motivo dela estar valorizando Porque a M4x4 foi nerfada E eu observei várias facas líquidas Não só as Vanilla Mas também, por exemplo Blue Steel Ultra Violet Damasco Steel Toda subindo bastante de preço Nos últimos meses Principalmente essas facas aí Que a galera gosta bastante Tipo, Butterfly M9 A Flip E a estileta, mano A estileta parece que foi a faca do ano O Simple utilizou ela Em vários campeonatos diferentes Eu fiz no passado vídeo Falando a respeito do efeito Simple E realmente isso é uma verdade Ele é hoje a maior lenda viva Do CSGO, mano E ele tem aqui no inventário dele A faca que eu tô falando, mano A estileta Só que no caso ele tem essa versão aí Blue Jam Então eu acredito que muitos colecionadores Estão comprando Blue Jams Comprando estiletos E um dos motivos É o Simple estar utilizando essas facas Galera, pra esse ano de 2023 Quero falar muito mais sobre Skin CSGO Hoje o inventário mais caro do Brasil Provavelmente da América Latina Muitas skins ainda vão vir Porque eu tenho o plano De comprar novas skins E sempre tô querendo trocar As minhas skins Pra skins mais caras Deixa um comentário O que você achou Dos vídeos do canal Durante esse ano O que você quer Que aconteça em 2023 de diferente Eu tenho que postar Muito mais gameplay Sem dúvidas E agora eu vou arranjar mais tempo Pra ficar jogando Fazendo stream E gravando pra vocês Deixa o like aí nesse vídeo Pra dar aquela força E a gente se vê no próximo vídeo Tamo junto Falou Tchau Tchau